E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar eu peço que você se inscreva no canal se for novo, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na novela Quanto Mais Vida Melhor, capítulo 18, sábado 11 de dezembro. Serine encoraja Joana a contar a verdade sobre o projeto para Rose. Tendem faz um gol durante o teste. É trombada, manda Chicão machucá-lo. Neko e Leco obrigam Flávia a aceitar participar de um novo plano de Cora. Cora tem um encontro íntimo com Rony. Soraya vê Tigrão marcando dever Tina na pista de skate. Joana descobre que as mães estão à espera da nova ala para crianças na clínica e fica apreensiva. Rose arruma as malas para a viagem com Guilherme. Tina chega à pista de skate e vê Soraya e Tigrão se beijando. Murilo não consegue impedir Flávia de sair com Leco e Neko. E Betina avisa a neném. Joana liga para Rose no aeroporto e Guilherme se desespera. Bom gente, esse foi o resumo do que vai acontecer na novela Quanto Mais Vida Melhor. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer.